Rio profundo, meu lar é além do Jordão. Rio profundo, ó Deus, vem me levar para além do rio. Grande Cristo vem e em glória descerá. Aleluia, aleluia, em glória descerá. Grande Cristo vem e em todo sugara. Grande Cristo vem e em todo sugara. Grande Cristo vem e em todo sugara. Aleluia, aleluia, em todo sugara. Grande Cristo vem e os salvos levará. Grande Cristo vem e os salvos levará. Aleluia, aleluia, os salvos levará. Aleluia, aleluia. Ninguém conhece o meu labutar. Ninguém, somente Cristo. Ninguém conhece o meu labutar. Glória, aleluia. Glória, aleluia, aleluia, em todo sugara. Grande Cristo vem e em glória descerá. Grande Cristo vem e a todo sugara. Glória, aleluia, 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 aleluia. Sim, tenho rios para atravessar, e montanhas pelas quais irei passar. Deus lhe dará o poder pra lutar, e dará graça para prosseguir. Deus lhe dará o poder pra lutar, e dará graça para prosseguir. Aleluia, 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 Aleluia.